Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, gente, nesse jogo que a gente tem que construir pra sobreviver. Ou, por exemplo, aqui, tipo, eu tô aqui e vai começar a chegar uns bichos. E aí, gente, pra eu sobreviver, eu preciso construir alguma casinha, alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou construir uma casa na árvore. O problema é que eu tenho que ser rápida. Ó, meu, deixa eu ver. Acho que eu não tenho madeira. É madeira? Tá, esse aqui é madeira. É um tipo... Não, não é madeira, é concreto. É tipo... Ui, calma aí que tá chegando o bicho. Calma aí, calma aí. Ó, gente, uma dica que eu sempre dou pra vocês que jogam esse jogo. Ai! É vocês construam primeiro, ó, uma partezinha aqui, ó, que sobe. E depois, ó, vai removendo os itens de baixo, entendeu? Calma aí que eu coloquei lá embaixo, gente, pra ele chegar a dois palitos. Ó, aí você deleta toda essa partezinha aqui de baixo. É porque dessa vez eu não tive tanto tempo, né? Mas acho que, tipo, se você construir só uma ponte, você vai sobreviver a maioria dos desastres. Tipo, não é desastre, é a maioria dos bichos que chegam. Então, não é tão legal ficar fazendo só uma pontezinha aqui. E, ó, eu tenho 22 segundos. Ó, gente, já tem gente que tem aquilo, que tem aquilo ali, que tem aquilo ali. Acho que tem pouca pessoa no servidor. Tem, tem quatro pessoas só no servidor. Eita! Eita que o bicho, ele pula, gente. Ai, entendi, vou morrer. Ai, morri. Não, morri não, morri não, morri não. Tá, mas, ó, tem quatro segundos pra eu sobreviver. Eu venci, gente. Eu venci, olha ali. Nossa, mas eu descobri que eles pulam, gente. Aí é mais complicado. Tá, agora eu tenho 58 segundos antes deles chegarem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir essa parte aqui de água. Aí eles... Não acontece nada, isso é invisível mesmo. Tá, então o que eu vou fazer? Ah, esse aqui é o quê? Esse aqui é só um bloco mesmo. Eu vou fazer assim, mais ou menos, pra ficar alto. Aí agora eu vou começar a fazer uma casinha. Primeiro eu vou fazer uma base. Não vai ser uma base tão grande, gente. Ó, tô parecendo que... Parece que tô no Minecraft, gente, construindo. Calma, acho que assim tá bom. Não sei, gente. Pra mim tá ótimo. Calma, foi. Acho que assim tá ótimo. Ai, misericórdia, não tem como. Tá, gente, tá ótimo, sim. Tá ótima a casinha. Agora eu tenho que começar a construir rápido, pra cima. Quer dizer, pra cima não. Um bloquinho. Vou construir uma casinha, gente. Espero que não precise tá tão em cima. Porque eu só vou fazer isso mesmo. Ó, aqui vai já ter minha casinha, gente. Minha casinha é toda cinza mesmo. E deixa eu ver. Que bicho só. Isso é alguma coisa assim, Stormy. A única coisa que eu entendi. Acho que não tem nada demais. Eita. Ai, meu Deus do céu, gente. Como que o nome daquele negócio? É um desastre agora. Que no caso, o que aconteceu é chuva. Quer dizer, raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó. Bem escondidinha dentro da minha casinha. Ó, eu tô bem protegida. Não tem nada acontecendo aqui, gente. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse negócio aqui de vidro. Pra eu poder enxergar aqui em cima. Porque senão não vai enxergar nada, né, gente. E eu acabei de mover o negócio ali. Mas não importa. Vou cobrir com vidro também, ó. Ninguém vai ver nada acontecendo. Ó, eu vou aumentar. Eu vou aproveitar pra aumentar um de tamanho. Pronto. Assim, ó. Tá ótimo. Meu Deus, gente. Não tô enxergando nada. Não tô enxergando nada. Mas é a vida. Ai, foi. Pera. Pronto, gente. Consegui. É um pouco complicado usar esse vidro aqui. Porque eu não sei onde eu vou estar aqui dentro. E aqui, gente. Aqui tô eu, ó. Dá pra ver bem ali no cantinho. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou construir outra casa, gente. Agora, eu acho que tem que começar a ter mais coisas, gente. Porque se for só isso, ó. Vai ser muito fácil de sobreviver. Ó, já sei, gente. Vou fazer um desafio aqui. Eu só vou construir quando eles chegarem. Eu não sei como faz pra... Ah, tá aqui. Limpei aqui o meu lote. E vai me esperar. Ó, já sei. Vou fazer uma casinha enquanto isso. Uma casinha bem bonitinha no chão mesmo. Aí, vai lá. O negócio é o chão em lava. Ó a menina ali com... Com... Como que é o nome desse negócio? Um aviãozinho, gente. Que bonitinho. Ó, eu vou construindo. Tenho que fazer alto, pelo menos. Ai, meu Deus do céu. Eita, gente. Já não sei mais construir. Ah, eu vou fazer como se fosse aqueles castelinhos, sabe? Onde você vê, tipo, em desenho. Que é um pra cima. E depois... Pronto. Assim, ó. Tá ótimo, assim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pra frente. Um pra frente. Um pra frente. Um pra frente. Um pra cima. Outro. E pronto, gente. É tipo aquele castelinho lá que você vê. Só claro que o castelinho é mais bonito, né? Mas, ó. Agora eu vou fazer um chãozinho. Pra eu poder ficar sentadinha. E eu acho que eu posso aumentar, né? Porque qual que é o negócio? Ui, misericórdia. Esses bichos... Ai, já sei. Vou cobrir com vidro, gente. Agora, ó. Eu vou tampando esses buracos com vidro. E aí, pra ficar bonitinho, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui em cima. Quem olhar de fora, vai parecer que eu não tenho nada. Ó, parece que eu não tenho nada. Parece que eu não tenho nada. Mas, ó. Eu tô bem protegida. Ai, agora eu tenho que fazer bem no meio. Que isso? Parece que tá grandinha, gente. Só com uma bandinha mais... Né? Coisada. Ah, gente. Ó, eu vou deixar elas presas ali em cima. Eu vou deixar elas presas ali em cima. Pronto. E agora sobe. Ó, conseguiu subir. Aquela ali também, ó. Sobe, sobe, sobe. Pronto. Agora elas vão ficar lá, gente. Não leve bloquinho. Ai, misericórdia. Elas caíram. Eu quase removi um bloco. Nossa, gente. Se eu remover um bloco, por acaso, pode dar tudo ruim. Ó, foi. E aí, elas não conseguem me acertar. Vou remover esse bloco aqui, ó. Elas não vão conseguir entrar de qualquer jeito. Ai, meu Deus, gente. Já vai lá e removo sem querer algum bloco ali. Melhor eu nem... Melhor eu nem ficar. E, ó. Eu sobrevivi, gente. Fui a única que sobreviveu dessa partida. Agora tem que construir outra coisa, gente. Esse daqui eu vou fazer uma casa toda de vidro. Vou fazer uma casa... Já sei, gente. Acho que agora eu posso subir, né? Vou fazer um bloquinho aqui, ó. Todo pra cima. Calma aí, gente. Que, ó. Eu tenho que ficar clicando. E mais ou menos aqui. Porque se subir muito, tem um limite. Aí depois que eu faço isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco. Aí eu vou fazer mais um pra cima. E vou começar a fazer pros lados. Nossa, gente. Esse pessoal tem cada casa salva, né? Acho que o pessoal não fica fazendo nada da vida. Porque, gente, olha ali aquele casarão. Tipo, né? Casarão, né? Tipo, uma proteção enorme. A gente tá melhor que as minhas casas do Blocksburg. No início. Meu Deus do céu. Nossa, tem gente ali que fez um negocinho todo colorido, gente. Tudo chique esse pessoal. E eu aqui com o meu bloquinho aqui, ó. Todo coisado. Já sei, gente. Então, ó. Eu vou deixar enfeitado. Eu vou fazer aqui, ó. Uma parte branca. Pra ficar bem bonito. Aí, ó. Eu fiz um pro lado. Aqui, ó. Os do lado vai ser branco. Eita, meu Deus do céu. Que esses bichos pulam. Eu vou ter que tentar até a sorte deles não pular. Porque se eles pular, é complicar tudo. A gente não tem proteção nenhuma aqui em cima. Aí deixa aqui, ó. Bem bonitinho. Um brancozinho. Bem... Um branco, porque é bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar outras cores. Agora eu vou pegar... Ciano. Não sei nem se aqui é o ciano. É ciano. E aí pareceu um verde, mas... Enfim. É um azulzinho, gente, ó. Pronto. Coloquei. Como é que agora eu tenho que terminar de colocar em todos? Pronto. Foi. Aí, gente. Como é que eu coloquei tudo errado também, né? Pra falar a verdade. Não consegui nem manter o negócio certo. Agora eu vou colocar um rosa. Bonitinho. E, ó. Gente. Até que eu tô terminando, vai. Tá ficando bonito. É que esse... É que esse negocinho tá ficando bonito. Ai, meu Deus do céu. Tô clicando tudo errado? Tô. Mas tá bom, gente. Foi. Acho que eu coloquei tudo bonitinho. Mais ou menos bonitinho, né? Porque ficou totor essa parte. Agora o que eu vou fazer? Ai, gente. Eu removi um bloco. Tá. Ó. Sobrevivi. Eles não pularam. Ainda bem. Enquanto isso, eu tô fazendo aqui na minha casa. É bem colorida. Agora o que eu vou fazer? Vou colocar um verde. Não. Calma. Eu quero cores vivas, gente. Eu quero um verde claro. Não mudou nada, eu acho. Ó. Coloquei um verde. Ó. Tem azul. Agora tem verde. E eu vou fazer bem seguido. Ai, misericórdia. Quase foi tudo errado, mas tá bom. Foi? Acho que eu coloquei tudo certo. Vê lá, gente. Acho que tá tudo certo. Ó. Agora eu vou colocar um laranja. Gente, legal que tipo, eu queria fazer um degradê, né? Eu tô colocando qualquer cor e tá indo isso. A cor que tá indo tá ficando. E ó. Tem 23 segundos pros assassinos chegarem. E gente, eu não sei nem mais o que eu tô fazendo aqui. Eu só tô aqui conversando com vocês enquanto eu construo a minha casa. Nossa, gente. Eu nem vi ali que o bloco tava torto, viu? Ó. Quem tem toque agora vai matar. E não tem como mudar a posição dele. É isso, gente. Quem tem toque é isso. É complicado ter que mudar esse bloquinho. Não sei como que muda o bloco de posição. Não sei. Então o bloco, ele vai continuar assim. Ó. E ele tá ficando todo torto, né? Eu não tô entendendo. Aqui. Ah. Tem como rotacionar. Ah. Entendi. Agora, gente. Pra que servir aquele botão? Aquele botão ali, ó. Era pra girar. Ó. Por exemplo, agora sim vai ficar certo, ó. Pronto. Tá bem certinho agora. E eu acho que a minha casa tá pronta. E eu tenho 20 segundos pra sobreviver aos assassinos. E eu acho que eles não pulam nem nada. Será que tem como bater nele, gente? Porque teve gente lá que tava batendo. Ai. Tem como até pegar comida, gente. Ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Tem que colocar um pratinho de comida, gente. Ah. Então tem como colocar, ó. Esses itens assim. Tem como você colocar mais perto. Ó. Tipo, por exemplo. A escada eu não consigo. É só um bloco. Porque ele é só um bloco. Mas itens menores tem como colocar mais perto. Por exemplo, a comida. Tirando isso, não tem mais nada, ó. Vou até colocar meu checkpoint aqui. Eu não quero morrer, não. E se eu morrer, pelo menos eu spawno aqui. Ó. É que tem aqui. Vou colocar um sofá na minha casa, ó. Aí que você rotaciona. E deixa ele pra posição que você quer. Eu, no caso, vou deixar ele aqui, mais ou menos. Pronto. Eita. Aqui não ficou nada certo. Mas tá bom. Ó. Ficou bonito. É agora uma televisão. Não vai ter televisão. A televisão tá flutuando. Ah, não. Tá no chão, pelo menos. Gente, mas misericórdia. Eu descobri que eu sou péssima de decoração, né? Ó. Aqui vai ficar tudo torto. Vai. Porque o sofá aqui é torto, tá, gente? Não é com a minha culpa do sofá, que ele é todo torto. Tá todo coisado ele, mas tá bom. E tá tudo travado aqui, mas tá bom. E, ó. Eu acho que agora tá tudo certo, gente. Eu acho que agora ficou bem bonitinho. Calma aí. Calma aí, gente. Agora tem que ver. Eu tenho que entender, gente, que esse negócio aqui, ele fica desmutando sozinho. Esse negócio aqui, ó. Quando eu clico nele aqui, ó. Ele fica desmutando. Quer dizer, ele fica desmutando sozinho. Ó, eu acho, gente, que tá tudo pronto. Ficou bem bonitinho. As minhas coisinhas. Ficou bonita. Gostei. E, ó, gente, ó. Ó que casa bonita. E eu tô sobrevivendo. Só que agora, gente, eu vou tentar sobreviver ali fora. Pronto. Eita, meu Deus do céu, que agora os bichos ficam rápido. Não, a gente tem que tentar sobreviver aqui fora. Mas não vai ter como. Não vai ter como sobrar a árvore. Vamos tentar invadir essa casa? Ah, apenas amigos. Ui, meu Deus do céu, vou morrer. Ai, ai, não, não. Calma, calma, calma. Pronto. Quase morri. Já sei. Eu posso usar a cabeça deles. Ó, vem pra cá. Pula em cima ali da cabeça de um. Pula, pula. Ai, ele não pula na cabeça um do outro. Se pulasse, gente, eu poderia tentar chegar ali em cima. Ai, não tem como. Não tem como. Vou morrer, vou morrer. Não, pera. Não quero morrer. Ah, vou morrer. Pera. Pronto, sobrevivi. Eu quero chegar dentro de alguma casa. Acho que eu posso tirar ali, ó, do meu. Só que o problema é que eu nunca mais vou subir, né? Esse é o problema. Então, ver se eu morrer. E, ó, gente, ó o menininho ali. Menina, eu quero entrar na sua casa. Será que ele deixou eu entrar na casa dele? Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Pera. Pera, eu não quero morrer. Ai, usa a cabeça deles. Uh, passou, gente. Sobrevivei. Ó, ainda fora da minha casa eu consegui sobreviver. E eu vou tentar sobreviver mais um. A minha casinha tá ali, bem bonitinha. Nem parece que eu copiei a pessoa do lado e a minha casa ficou toda coisada. Ui, achei que eu já ia morrer. Mas não, não morri, não. E será que se eu iniciar eu vou lá pra cima da minha casa? Eu quero, gente. Imagina, eu não vou. Foi, gente, consegui. Pronto, só aqui em cima, pelo menos isso. Ou seja, eu já tenho aqui a minha casinha bonitinha. E eu vou esperar, gente, os bichos chegarem e eu já volto com vocês. Ó, gente, chegou. E o impostor verde tá por aqui. Esse impostor verde o quê? Ah, gente, aqui é o do Among Us. Eita, que ele corre rápido. Nossa, gente. Aqui não tem nem como sobreviver. Nem se eu tentar me esforçar ao máximo que eu consigo sobreviver deles. Quer ver, quer ver, quer ver? Ó, como é que ele tá... Ó, tem um me seguindo. Ó, eu tenho que aproveitar aqui. Aqui, ó, peguei aqui as comidas. Pronto, peguei. Será que tem alguma coisa que eu posso usar pra eu correr mais rápido? Quer ver, kit espacial, mais comida, kit inverno, praia, paisagem, imobília. Acho que, tipo, essas coisas aqui não vai ter como. É, acho que nada disso aqui vai ter como usar mesmo. Talvez é comida. Vamos ver que é o mais comida. Deixa eu colocar isso aqui. Ai, tem que pagar. Não, tem que pagar. Não tô afim de pagar. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai, sai, sai. Gente, não tem como sobreviver desse bicho. Não tem como sobreviver dele. Você pisa no chão e eles matam você. Não tem nem como tentar fugir, ó. Ó, 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 ó. Agora eles foram embora. Entendo bem. Ó, não sobrevivi, mas eu não sobrevivi, gente, porque eu quis fazer um teste, tá? Porque dava assim pra eu ter sobrevivido. Se eu ficar ali paradinha na minha casa, eu sobrevivo sim, gente. E, ó, vamos pra mais uma partida. Ó, gente, agora que que é? Que agora é raio. Ó, gente, eu vou fazer um teste. Ficar parada aqui no meio do nada. Será que eu levo uma raiada na cabeça? Nem existe raiada, né, pra falar a verdade. Calma aí, só ficar parada. Eita, quase. Mas eu ainda tô intacta. Eu quero levar um raio na cabeça pra ver se eu levo mesmo. Não, gente, eu ficando parada aqui e não tá acontecendo nada. Mas talvez, pode ser que eu leve uma. Não, vou ficar aqui parada, gente. Vou ficar parada sem fazer nada. Vou ficar aqui sem fazer nada. Ai, tem uma menininha ali que passou correndo. Tem como pegar a mola? Será? Ou tem que pagar? Ui, quase. Mas não foi dessa vez. Não, tem que pagar. Não vou pagar não, gente. Mas eu vou passar com uma mola de velocidade. Mas tá bom, né? Eu tô aqui parada. A gente não chama sem fazer nada, nada, nada. E até agora eu não levei nenhum raio. Eu acho que esse é o mais fácil de sobreviver. Porque, tipo, pra você levar um raio, um, tipo, um raio na cabeça, é mais difícil. Ou eu vou ficar parada aqui, ó. Sem fazer nada. Eu vou ficar aqui, ó, paradinha. Vou pegar aqui um bloquinho, uma cadeira. Aqui, ó. Pronto. Pegar uma cadeira. E, ó, gente, sobrevivi. Muito fácil de sobreviver esse daqui. Mas, ó, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like, gente. E comentar os próximos jogos que vocês querem aqui no canal. Então, super beijo. Tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchau.